Canal Mova-se no segundo dia do Seminário Internacional Cidades a Pé. A cerimônia de abertura contou com a presença de autoridades. O presidente da ANTP, associação que realizou o seminário, deu as boas-vindas aos participantes. Ailton Brasiliense falou que o objetivo do evento é a valorização do pedestre e que as cidades precisam estar preparadas para as pessoas andarem a pé. O Código de Trânsito Brasileiro deixa muito claro, a prioridade número um é andar a pé. Porque o ser mais importante que deve ser defendido por todos os outros formatos de locomoção é o pedestre. Não é fácil colocar o ser humano realmente com a prioridade que nós temos que ter. E ações como essa, e que devem servir como uma semente, uma referência para o poder municipal e para a sociedade civil, dá a importância de valorizarmos a vida. E um desses valores é construindo espaços, os espaços onde as pessoas se sintam bem, tranquilas, onde elas gostem de circular. E esse espaço tem que ser pedido por nós, exigido por nós e conquistarmos e manter. O Banco Mundial, patrocinador do evento, foi representado por Bernardo Alvim, que disse que a instituição apoia projetos e iniciativas em benefício do ser humano. A visão do Banco Mundial é de que nós possamos, daqui para frente, crescer em cidades energeticamente eficientes e sustentáveis. Nesse contexto, a mobilidade a pé é essencial, porque é um dos modos energeticamente mais eficientes que existem. Bernardo também comentou que os desafios deste século são as mudanças climáticas, que vão afetar a vida das pessoas nas cidades, e a falta de recursos para melhorar as infraestruturas urbanas. A grande dificuldade é a falta de capital do poder público para fazer tudo o que tem que ser feito. Ou seja, precisamos atrair da iniciativa privada uma integração maior para que haja a recuperação do mínimo necessário e a expansão do que desejamos. O secretário municipal de transportes de São Paulo, Gilmar Tato, falou sobre o desequilíbrio da utilização da via pública. 80% é utilizada pelos carros e os 20% restantes pelo transporte público, de carga e pelos pedestres. E que para mudar este cenário é preciso mobilização da sociedade. Tem dois setores, que são os mesmos agentes, que têm dificuldade, que são invisíveis e que não têm um lobby para defender as suas causas. Primeiro é o usuário do transporte público. E o outro setor são as pessoas que andam a pé. E nós precisamos criar essa consciência crítica, essa mobilidade do andar a pé e exigir do poder público para que ele faça a sua parte em relação a isso. O prefeito de Sorocaba, Antônio Carlos Panunzio, que representa a Frente de Prefeitos pela Mobilidade, ressaltou a importância de se locomover a pé. Lembrou que a calçada faz parte da via pública e que, portanto, a responsabilidade sobre ela deveria ser do poder público. Foi um equívoco ter deixado a calçada como responsabilidade do cidadão individualmente. Até uma época, a gente ainda tinha um padrão, pelo menos, de piso. Depois disso, em nome da modernidade, se abandonou o padrão e cada um pôde inventar a calçada mais linda que ele podia conceber. Agora, a calçada mais linda que ele podia conceber não serve para garantir a mobilidade, notadamente daqueles que podem apresentar algumas necessidades especiais, cadeirantes, pessoas que precisam ter um apoio, comandador, coisas desse tipo. Fica muito difícil de caminhar nessas calçadas. Nós temos que mudar essa legislação. A calçada não tem que ser responsabilidade do dono do imóvel que está na frente. Ele tem que ser proprietário e ser responsável pelo imóvel dele, pela propriedade privada dele. Espaço público não tem que ser dele. Espaço público tem que ser de todos. e se é de todos, o poder público tem que ter responsabilidade. Inscreva-se no Mova-se. Participe.